O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. As trevas que às vezes obscurecem o céu de vossas almas são luz. Por elas acreditais na obscuridade e tendes a impressão de vos encontrades no meio de uma sarça ardente. Com efeito, quando a sarça arde, o ar se enche de nuvens e o espírito desorientado teme não ver nem compreender já nada. Mas então Deus fala e se faz presente a alma, que ouve, entende, ama e treme. Não espereis, pois, há o tabor para ver a Deus, quando já o contemplastes no Sinai. Santo Padre Pio Quanto mais a escuridão se faz ao nosso redor, mais devemos abrir o coração à luz que vem do alto. Santa Teresa Benedita da Cruz É necessário sofrer tudo para agradar a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório A caridade é paciente. Tudo sofre. Tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios capítulo 13 Versículo 4 Para se tornarem gradáveis a Deus, os santos desapulsaram-se de seus bens, renunciaram às mais altas dignidades da terra. E acolheram como tesouros as enfermidades, as perseguições, o despojamento de tudo, e a morte mais dolorosa e triste. E que fazemos nós para um fim tão sublime? Oh, miséria! Recusamos-nos até a sofrer com paciência um leve incômodo, uma pequena contrariedade, um desprezo, uma palavra mordaz. Quão diferentes dos santos somos nós! A maior preocupação, para não dizer única, dos santos foi Desejarem com todo afeto sofrer por amor de Deus todo trabalho, todo desprezo e toda dor A fim de se tornarem desta sorte agradáveis ao coração divino, que tanto merece ser amado e tanto nos ama. Com efeito, toda a perfeição e todo o amor de uma alma para com Deus consiste em procurar o agrado de Deus e fazer o que mais lhe agrada. Feliz de quem sempre pudesse dizer com Jesus Cristo Eu faço sempre o que lhe agrada. Evangelho de São João capítulo 8, versículo 29 Que honra mais sublime! Que consolação maior pode ter uma alma, do que fazer qualquer trabalho, ou aceitar alguma pena, alguma infelidade, com o pensamento de assim dar gosto a Deus? Temos demasiada obrigação de dar gosto a Deus, que nos amou tanto, nos deu tudo o que possuímos, e, não satisfeito em nos dar tantos bens, chegou a dar-se a si mesmo, primeiro sobre a cruz. Na qual morreu por nosso amor, e depois no santíssimo sacramento do altar, no qual se nos dá todo o inteiro pela santa comunhão, de sorte que não lhe resta mais nada para nos dar. Para se tornarem agradáveis a Deus, os santos não souberam o que fazer. Quantos jovens não deixaram o mundo para se darem inteiramente ao Senhor? Quantas donzelas, mesmo de Estir de Réja, não renunciaram à associação com os personagens mais altos, para se fecharem no convento? Quantos penitentes não se internaram no fundo dos desertos e espeluncas, para pensarem somente em Deus? Ainda para agradarem a Deus, quantos mártires não aceitaram os açoites, os ferros em brasa e os tormentos mais cruéis dos tiranos? Numa palavra por amor de Deus, os santos desapossaram-se de seus bens, renunciaram às dignidades mais altas da terra, e acolheram, como se fossem tesouros. As enfermidades, as perseguições, despochamento de tudo e a morte mais dolorosa e triste. E para um fim tão sublime nós nos recusaremos a sofrer com paciência um leve incômodo, uma pequena contrariedade, um desprezo, uma palavra mordaz. Se temos verdadeiro amor a Deus, devemos preferir a sua satisfação à aquisição de todas as riquezas, das glórias mais altas e de todas as delícias da terra e mesmo do paraíso. Colocou-nos o Senhor neste mundo a fim de que nos apliquemos a agradar-lhe e promover a sua glória. O beneplácito de Deus deverá, pois, ser o único alvo de todos os nossos desejos, de todos os nossos pensamentos e ordens. Com efeito, é bem digno de ser contentado em todas as coisas o coração de Deus, que tanto nos ama e é tão solícito por nosso bem. O católico de hoje tem que estar preparado para o martírio. Não o martírio do derramamento de sangue, mas o martírio da ridicularização, da zombaria e da perseguição. Papa Emérito Bento XVI Uma coisa é necessária. Saber realmente renunciar-se interior e exteriormente, abraçando o sofrimento e o mais completo aniquilamento, por amor a Cristo. São João da Cruz A cruz é antes um consolo que um suplício, assim o entenderam os santos, ao abraçarem-na com tanto amor, com tanta alegria. São Pedro Julião Imade É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem. Santo Padre Pio Como, então, escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem da salvação, tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram? Carta aos Edeus, Capítulo 2, Versículo 3 Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Salmo 112 O Divino Mestre não proclama a santos os que são felizes neste mundo, mas os que choram. Santo Padre Pio É melhor sofrer do que fazer milagres, já que aquele que faz milagres se torna devedor de Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor do homem. São João Crisóstomo O coração forte esconde as suas lágrimas. Santo Padre Pio Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. O Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém? Amém. 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 Obrigado.